Hum, estou com fome. Hã? O que você disse? Você vai adorar isso. Dá uma olhada. É a minha roda das maravilhas gastronômicas mundiais. O que ela faz? Que bom que você perguntou. É tão hipnótico. Onde ela vai parar? Nos Estados Unidos. Uou! Um hambúrguer. Isso é suficiente. Parece delicioso. Chega, me dá isso. Quero experimentar. Também quero uma coisa boa pra comer. Vamos! China? Legal. Eu posso dar conta. Uau! Macarrão! Vou comer! O cheiro é incrível. Que coisa boa. Eu sabia que você ia gostar. Está ficando quente aqui? É picante! Ok. Que horror. Ainda bem que acabou. O que está acontecendo? Eu nunca tinha visto isso antes. Estou com um mau pressentimento sobre isso. Uou! Que viagem! Onde estamos? Olha! Ali! Ah, bonjour! Bem-vindos ao Desafio Mundial de Culinária. Gostei da ideia. Essa é a roda mundial dos alimentos. Onde ela vai parar? Somente o destino pode decidir. É um mistério. Estou ficando tonto. Não consigo parar de olhar pra ela. Ela está parando. Vamos para a Espanha. Bem, olá! Uou! Olha isso! É que demais! Quanta comida! Está louca para experimentar. Tudo parece delicioso. Vamos dar uma olhada mais de perto. Hum, está sentindo o cheiro? Maravilhoso! Vou adorar tudo isso. Vou pegar. Ah, acho que não. É minha! Solta! Eu vim primeiro! Não, me dá! Não posso nem olhar. Não estou brincando. Peguei as uvas. Mas eu peguei o resto. Não pensei nisso. Delícia! Vou começar pela sopa. Hum, refrescante. Mas está um pouco fria. O que vem agora? Uh, camarão. Com licença. Oh, uau! Somos só eu e vocês, uvas. Espera, tive uma ideia. Vou colocar vocês em um espetinho. Aí vou precisar de balas. Hum, parecem bem gostosas. Mas preciso de ajuda. Esse é o meu dragão de estimação. Ele é muito fofo. Preciso que você derreta as balas. Por favor, por favorzinho. Vai, você consegue. Aqui vai. Que dragão mau. Adoro isso. Faça sua parte. Uou, olha! Está funcionando. Agora posso mergulhar a uva na cauda. Vou cuidar para cobrir bem. Mas espera, tem mais. Isso vai deixar ainda mais crocante. O sabor vai ficar incrível. Parece ótimo. Vou experimentar. Hum, bem crocante. O que você acha, Justin? Hã? Você precisa experimentar isso. Ai, que amor. Você fez para mim? Uhum. Uau! Nunca provei nada parecido. Eu sabia que você ia gostar. Mas é tudo que eu tenho. Ei, prove isso. Quero que você coma. Sério? Vai. Uhum. Obrigada, Justin. Vou começar com isso. Uh, é macio. Adorei. Vamos repartir. Oh, o camarão. Oh, não é uma fofura. Não acredito. Ah, olá? Você está de brincadeira. Vamos girar a roda. Oh, olha. Está rodando. O quê? Eu tenho que ir. Estados Unidos. Estados Unidos. Uau. Bora lá. Quanta comida. Dá uma olhada. Hum, cenouras crocantes. Pizza. Uau. Vou adorar isso. E eu? Eu mesmo vou girar a roda. Olha, é a França. Ah, bonjour. É, só isso que sei falar em francês. Mas quem se importa? Olha só essas comidas. Parecem deliciosas. Isso é um agrado, isso sim. Vou começar por aqui. Eu sei que é uma sobremesa. Uau, a massa é bem crocante. Eu vou ficar impressionada. Eu ganhei pizza, lembra? Vou mergulhar aqui no molho. E isso vai deixar ainda melhor. Uau, muito bom. Espera, isso é um botão? O que será que ele faz? Vou apertar. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Vou descobrir. Uau, muitas caixas de suco. Isso é bruxaria. E é tudo meu. Eu quero experimentar. Eu vou experimentar com a banana. Espero que funcione. Espera, o quê? Ok, isso é estranho. Deixa eu ver isso. Espera um pouco. Eu ganhei batata frita. Esse é meu dia de sorte. Ganhei até ketchup. Vou experimentar. Batata frita é o que eu mais amo. Não consigo resistir. Elas estão no ponto perfeito. Oh, que refrescante. Estou cheio já. Preciso tomar alguma coisa. Posso pegar um? Não sei, não. Acho que tomei todos. Desculpa. Acabou. Ah, ok. Deixa pra lá. Preciso dar um jeito. Ah, já sei. Vou abrir a caixinha. E servir o que ainda tiver dentro. Vou fazer o mesmo com as outras. É um bom começo. Mas eu preciso de mais. Quase pronto. Pronto. Isso é tudo. Hã? Isso é pra mim? É bem o que eu preciso. Posso comer uma cenoura? Hum, delícia. Uau, o arroz cozinhou perfeitamente. É verdade. Ei, não é verão pra usar sandálias? Esconda os dedos dos pés. Meus dedos? Acho que eles queriam um pouco de ar. Ou talvez esteja apenas com fome. Hum, que bom. Hum, pés famintos. Quem diria? Tô doida por um lanche. Tem algo de bom? Hum, aqui não. Nada também. Ai, que chato. Mãe, você foi às compras. Bem na hora. O que você comprou? Ah, porque é tudo verde. Não comprou nenhum chocolate? Chocolate? Oh, você está com sorte. Aqui tem uma guloseima doce. Essa é uma piada de mau gosto? Querida, não chora. Tive uma ideia. Espera um pouco. É só pegar uma tortilha e espalhar creme de chocolate nela. Depois vem a banana Aí cubra com mais chocolate Bem cremoso Não se esqueça de algumas nozes quebradas Corte em pedaços pequenos Perfeita, né? Pode começar a lanchar Bom proveito Uau! Hum, que gostoso! Achei que você iria gostar Tô ganhando essa! A mamãe compra o M&M's? Não creio! E do pacote grande! Ei, abre! Oh não! Ups! Pode crer É bem pra isso que servem as tigelas Viu? Ah, ok! Lá vai! Agora é minha vez! Hum, hum, hum! Minha nossa! Que ridículo! E você está fazendo uma bagunça! Mas espera! Tive uma ideia! E só precisamos desta garrafinha! Agora adicione um pouco de gelatina E deixe que ela penetre por todos os espacinhos Ok, está pronto! Uau! Agora parece uma bala de gelatina! Hum! Consegui de novo! Uh, tô derretendo com esse calor! Uf! Logo, logo vou virar uma poça! Preciso de água! Ou melhor ainda, um picolé! Ótimo! Isso vai funcionar! E eu peguei o último! O alívio está chegando! Que refrescante! Uh! Por que está tão quente? Uf! Onde você conseguiu um picolé? Quer repartir? Acho que não! Desculpa! É todo meu! Espera! Tive uma ideia! Temos gelo, né? Pelo menos um pouco! Hum! Deixa eu pensar! Hum! Espera um pouco! É claro! Vou fazer meu próprio doce gelado! Despecho o suco em um saco! Fecho bem! Depois coloco em um saco de gelo! Serviu perfeitamente! Não se esqueça de fechar bem! Então é hora de sacudir, sacudir, sacudir! Uhul! Acho que o calor supiu pra cabeça dela! Uou, uou, uou! Sacudindo! Vamos ver se está pronto! Temos gelo cremoso, pessoal! O doce perfeito para o verão! Ei! Como você conseguiu isso? Hum! Será que eu posso provar? Por favor! Hum! Uma provinha? Ok! Aqui está! Uou! Valeu! Hum! Ficou fantástico! Sim, eu sei! Passo limpeza acompanhando a batida! Uma palavra que define uma mistura de azul com verde? Azul petróleo! Tá na hora! Bora tomar um lanche! Esses meninos parecem super esfomeados! Oh Deus! Lá vem eles! Peraí! Devagar! Cada aluna de um jeito, mas todos têm um amor em comum! A hora do recreio! Será que vamos dar conta? Acho que sim! Tô com medo! Minha moça! Calma! Tem bolinho de batata pra todo mundo! Pois é! Tô faminta! Vocês já comeram fruta antes? Essa coisa tá deliciosa! Um pouquinho amarga! Hum! Os nutrientes ficam todos na casca! Bom demais! O que foi? Hum! Nada! Deixa pra lá! Vou comer meu cereal! Mas a Coca-Cola é que torna tudo melhor! Olá, bolhas! Veja só o que ela tá fazendo! Prontinho! Bom apetite pra mim! Primeira colherada! O que foi? Nada! Que maluca! O sujo falando do mal lavado! Essas fritas estão ótimas, né? Veja! É o Jake! Ele é um gato! Veja só que cabelo maravilhoso! E aí, meninas! Oi, Naomi! Oi! Ei! Você viu o filme ontem à noite? Aposto que formaríamos um lindo casal! Mais Skirtles, amor! Mais Skirtles, amor! Toma! Te amo, Jake! Ei! Sonhar não custa nada, né? Enfim. O que esses dois estão fazendo ali? Tenho mesmo que assistir isso? Não! Não! Não se beijem! Minha nossa! Eles estão se beijando! Qual é o problema dela? Eu engasguei com a batata. Onde estávamos mesmo? Vou sobrar pra sempre. Oh, mundo cruel. Existe coisa melhor que frango frito? Ei, amiga, e aí? Preciso bater minha meta de peso. Por isso vou comer só alface. Esse frango frito parece divino. E ela está comendo fritas também. O gosto é o mesmo. Como eu queria comer isso. Minha nossa, estou babando. Oh, aceita um pedaço? Não, não posso perder o foco. Ah, entendi. Ainda bem que eu não estou de dieta. Isso é cruel. Talvez se eu vir ela comendo, meu alface vai ter gosto de frango. Hum! Ah, ainda tem um pedacinho. Oh, a baba está vindo. O que é aquilo? A Naomi está estranha. Que coisa nojenta. Ah, não. Não tome isso. Acho que vou vomitar. É, tenho que ir. O que os olhos não veem, o coração não sente. Alguém encheu meu copo? Espero que todos estejam prestando atenção. Por que vocês estão comendo aqui? Isso é simplesmente inaceitável. Joguem tudo no cesto. Beleza. Mais... Ah, pegue isso. E isso tudo. Está feliz agora? Dentro do cesto, mocinha. Espero que tenham aprendido a lição. Agora, vamos voltar à aula. Agora essa aula vai ficar mais insuportável ainda. Ei, posso entrar? Bem, antes tarde do que nunca. Ufa! Ei! Está com fome? Não pode ser. Você tem tudo que eu gosto. Claro que estou interessada. Foi um prazer fazer negócios com você. O que é isso? Eu também quero. O que está acontecendo ali? Ah, não. Você está vendendo doces de novo. Eu sabia. Já para a diretoria. Mas antes, vou confiscar tudo. Já que insiste. Minha Nossa Senhora do Açúcar. Acho que um docinho não faz mal. Quanto dinheiro será que ela tem? Peraí. Ah, pode ficar com tudo. Hoje é meu dia de sorte. Obrigada. Eu deveria ter trazido uma sacola. Se precisar, é só ligar. Naomi, revendedora de doces. Ótimo. Agora vai embora. Olha, essa é a minha parte preferida. Como isso foi acontecer? Pois é, ruim de qualquer ângulo. Ei, você bateu na minha cara. Ah, foi mal. Salgadinhos? Ainda estão comestíveis. Ei, você não vai acreditar no que o Kevin me disse. Sim, finalmente ele me chamou para sair. Ah, me perdoa. Te molhei? Só um pouquinho. Guardanapo? Uma toalha seria melhor. Passei o dia inteiro com vontade de comer um hambúrguer. Ou... O seu hambúrguer explodiu. Por que isso sempre acontece com você? Tem alguém aí? Agora posso beber em paz. Ah, hein amiga? Cheguei atrasada. Tá tudo bem? Lá vamos nós. Peraí, um refrigerante? Não? Acho melhor não. Deixa que eu abro. Ufa. Prontinho. Crise evitada. Bem, pelo menos desta vez. Epa, hora do lanche. Tá com a cara boa. Você tá no meu lugar. Sai daí. Quanta maldade. Não acredito que ela achou que sentaria aqui. Agora posso comer minha salada em paz. Ei, o que você tá fazendo? Aqui é a Zara. Agora essa comida é minha. Ei, tudo bem? Você assistiu um novo episódio ontem? Eu assisti e não acreditei no que vi. Principalmente quando eles disseram que se amam. Eu não esperava aquilo. E aí o outro cara ficou morrendo de ciúmes. Ei, como assim? Você tá me ouvindo pelo menos? Poxa, preciso achar outra pessoa pra conversar. Oh, vou me sentar lá. Tá comendo o quê? Parece muito bom. O que você assistiu ontem à noite? Oh, não. Não suporto quando ela senta perto de mim. Ei, onde você tá indo? Droga. E agora? Tem mais alguém com quem eu possa comer? Acho que encontrei. É sempre bom conversar com uma professora. Oi, professora. Você assistiu ao novo episódio ontem? Eu simplesmente não acreditei quando mostraram o suspeito do assassinato. Eu sei. Bem, a conversa está boa, mas preciso ir pra sala de aula. Aula? Quê? Mas o intervalo não acabou. Espera, vou com você. E aí, além de tudo isso, tinha um fantasma também. Eu acho que o fantasma é a esposa que morreu, mas também pode ser a irmã dele. Espere, pare. Segure pra mim. Fique parada aqui. Preciso ir ao banheiro. Ué, peraí. Preciso contar sobre o romance. Rápido. Preciso trancar antes que ela entre. Você não vai acreditar quem foi a um encontro. Não, não, não. Não consigo me livrar dela. Ela não para de falar. Eu não esperava por isso. Já sei o que fazer. Fone de ouvido. Isso vai abafar a voz dela. Ai, graças a Deus. Eu vou imaginar que estou em um lugar feliz. O bolo tem glitter. Ah, esqueci. Deixe te contar sobre o cachorro. Ah, não é possível. Ah, ufa. Foi um pesadelo. Graças a Deus. Vou ganhar desse babaca. Ele não tem chance. Essas frutas não vão me dominar. Peraí, o que foi isso? Ah, a comida acabou. Mas preciso de combustível pra ter um bom desempenho. Droga, tá vazia também. O que faço agora? Tô com tanta fome. Espera, tive uma ideia. Realidade virtual, claro. Olha quantas frutas deliciosas. Droga, é muito mais difícil assim. Ah, tô me sentindo uma idiota. Ei, esqueça a fruta. Lá vem o donut. Beleza, não era de verdade. Ei, o que está acontecendo aí? Veja a hora. Você conhece as regras. Ops, desculpe. Hum, que delícia. Ah não, derramei chá na minha saia. Minha nossa, você tá bem? Toma, tem um guardanapo. Vai ajudar. Muito obrigada. Nem sei como agradecer. Não tem problema. É uma pena sua roupa ter ficado molhada. Ah, gostou da minha roupa? Eu vi você entrando na sala hoje. Amarela é minha cor preferida. Ah, ah, uau. Ela prendeu o pirulito no cabelo. Ei, espera. Ah não, tá preso no meu cabelo. Só pode ser brincadeira. Ah, não consigo parar. Uma lata de lixo. Não. Caramba, quanto azar. Agora eu tô coberta de lixo. Que vacilona. Hum, esperei o dia todo pra comer esse cookie. Olá, que cabelo lindo você tem. Ah não, ela é tão estranha. Rodeio quando ela senta perto de mim. Ah, oi. Isso, hora de comer o meu lanche. Parece bom, hein? O que eu devo comer primeiro? Eca, ela é muito assustadora. Acho que vou começar pelo olho. O que você acha? Estou te vendo. Ai, que horrível. Insuportável. Vou sair daqui. Que bobinha. Fácil demais de assustar. Uh, já que ela deixou comida pra trás. Hum, esse pepino tá gostoso. Hora do lanche. Ah, espera. Tenho que higienizar as mãos. Mãos limpas, vida limpa. Sem germes. Ei, tudo bem? Eca, vou me afastar um pouquinho por motivos de segurança, tá? Credo. Que mania de limpeza. Oh. Não, não, não. Germes. Você jogou germes em mim. Que nojo, que nojo, que nojo. Ok. Vou comer o meu lanche agora. Aceita um biscoito como pedido de desculpas? Não. Tire esse biscoito cheio de germes daqui. Ei, não borrifa essa coisa na minha comida. Ah, você borrifou nos meus olhos. Ei, tudo bem? Ei, tudo jóia. Bom, acho que é melhor pegar minhas coisas pra aula. Vou pôr tudo na minha mesa. E meu estojo também. Hã? O que você tá fazendo? É hora do intervalo? Você é lenta, hein? Ah, então vou guardar meus materiais. Primeiro o estojo. Vou pegar minha bebida. E minha lancheira com meus lanches. Hum, parece estar delicioso. Hora do sanduíche. Com licença. O intervalo acabou. Ah, me desculpe. A aula já começou. Vou guardar tudo, então. Meu sanduíche vai ter que esperar. Vou pegar meu livro de geometria de novo. Hã? O que aconteceu? Por que tá tão escuro? Ei, o que você tá fazendo aqui? A aula terminou horas atrás. Vamos, já pra casa, mocinha. Ah, desculpa. Boa noite. Você viu o jogo? Oh, uau. Olha como ela tá hoje. Ei, aceita um docinho? Tenho balas. Posso dividir com você. Que tal chips? Tenho Pringles. É melhor. É melhor. Minha nossa. Olha aquela maçã. Olá, essa maçã tá bonita, hein? Você gostou? Pode ficar. Muito obrigada. Você é tão gentil. Gostei da cor da sua camisa. Combina com seus olhos. Como é que é? Ela é tão popular que consegue tudo o que quer. Hum, vamos ver. É melhor eu conferir a qualidade desse lanche. Será que essa aveia está nos padrões? Bem, é o que parece. Espera aí. Esse queijo quente não tá no formato certo. É melhor checar as medidas. Ok, parece que passou no teste. Espera. A maçã! Preciso pesá-la. Tomara que não esteja abaixo das medidas. O quê? Isso não tá legal. Hum, o que posso fazer? Com licença. Moça! Qual o problema com essa maçã? Tá menor do que deveria. Ah, não. É aquela menina chata. Vou dar fora daqui. Espera. Para. E a minha maçã? Opa! Minha barriga tá roncando. Eu também tô com fome. O que vamos fazer? Quero comida. O que está acontecendo? Hum... Ah, inacreditável. Ei! Sim? Vejam isso. Vocês precisam estourá-los. Prossigam. Deixa eu pensar. Aham! Vou apontar meu lápis. Ele tem que estar bem bom tudo. Assim está bom. Ok, aqui vou eu. Preparar, apontar, já! Uou! Acertei! Não acredito. É dinheiro! Bela jogada. É a minha vez. Toma essa! Hã? O que é aquilo? Ganhei uma bandeira italiana? Espera um pouco. Uou! Um prato de espaguete! Agora sim! É bem o que eu preciso. Mal posso esperar. Hum... Meus cumprimentos ao chefe. Estava perfeito. Hã? O que é isso? Chuva de espaguete! Passa a parar! O que está acontecendo? Eu não estava esperando por isso. Mas foi muito engraçado. Espera um pouco. Mas o quê? Não estou gostando disso. Ah! Uh! Que loucura! Onde estamos? Bem-vindos ao desafio mundial de culinária. Já estou gostando! Uh! O que será que vem agora? Dou uma olhada. Hum... Uh! Misterioso! Isso é uma armadilha? Vamos descobrir! Pode ir! Um botão? Vamos apertar! Boa ideia! Uh! Olha isso! Ganhei comida britânica! E tem um montão! Ela parece tão... Beige e marrom! Tenho certeza de que o sabor será ótimo. Pelo menos espero. Por onde devo começar? Que difícil! São tantas opções! O que você acha? Parece bom! Minha vez! Uou! Comida coreana! Ih! Parece ótimo! Sou um garoto de sorte! É um banquete! Cada prato fica cada vez melhor! Eu sou com água na boca! Mal posso esperar! Uou! Adorei! Ah! Vamos lá! Vamos começar! Uou! Parem! Hã? O quê? Esse desafio é cronometrado! Nada a ver! Você já era! Sou uma máquina de comer! Você não viu nada! Eu levo isso a sério! Não faço joguinhos! É hora de devorar! Boa sorte! Vão, vão, vão! Vamos lá! Por onde vou começar? Hum! Peixe! Tenho que ser rápida! Espera! Que sabor delicioso! Preciso dessa receita! Não consigo parar! Mastigando e engolindo! Ignorando a comida deliciosa! Mais! Mais! Uh! Isso parece interessante! Vou experimentar! Meus pauzinhos estão prontos! E eu também! Ele mastiga a comida! Preciso ser rápida! Não me decepcione, galinha! Vou começar com a batata! Abra bem! Está gostando? Tem muito mais! Aguente firme! Experimenta um pouco disso! Está de brincadeira! É disso que estou falando! Me dá! Eu quero tudo! Como eu vou ganhar assim? Alguma ideia? Hã? Você tem o quê? Deixa eu ver isso! É meio estranho! Mas vou tentar! Uou! Ficou estranho! Mas faço qualquer coisa a essa altura do campeonato! Aqui vai! Pra dentro da minha boca! Sem piedade! Apenas muita indigestão! Não consigo desacelerar! Agora o feijão! Na verdade, ele é muito bom! Tenho que continuar! O fim está próximo! Vou enfiar isso aqui! Tic-tac, pessoal! É isso aí! Acabou o tempo! Ufa! Eu consegui! Dá uma olhada! Foi tudo! Espera! O quê? Como isso é possível? Eu fiz o melhor que pude! Emily venceu! Uhul! Eu sou a melhor! Muito bem! Aqui está seu prêmio! Uau! Um prato de hambúrgueres! Passa pra cá! Uau! Que sortuda! Espera! Não consigo dar mais nenhuma mordida! Não tem mais espaço! Foi mal! Isso é muito empolgante! É hora de girar a roda! Eu vou primeiro! Ah! Eu quero girar! Solta! Nunca! Olha! É o Homem-Aranha! Ele é tão ingênuo! Cadê ele? Hã? Ah! Você me enganou! Está desacelerando! E parou na Itália! O que eu vou ganhar? Uh! Que chique! Eu também ganhei! Que maravilha! Todos os meus sonhos gastronômicos estão se tornando realidade! Temos tudo o que precisamos! O que estamos esperando? Espera! Está faltando algo! Como vamos comer? É, é por isso que temos mãos! Vou começar com espaguete! Qual é o seu problema? Não me julgue! Preciso tentar outra coisa! Felizmente minha boneca está aqui para ajudar! É melhor eu arregaçar as calças dela! Pode ser que dê sujeira! Isso vai resolver! Inteligente, né? É como usar hachis! Agora sim! Que delícia! Uh! Não posso ver isso! Mamma mia! Você está com inveja! Esses tomates parecem suculentos! Vou experimentar um! Uau! O sabor! É perfeito! Isso está ficando estranho! Prefiro comer com mais elegância! Veja isso! Ha! Consegui! Não preciso fazer mais nada! Essa é a melhor parte! O que você está fazendo? As coisas saíram do controle! Está de brincadeira! Você viu isso? Talvez tenha sido uma péssima ideia! Vou comer com as mãos mesmo! Eu adoro frango! Hum! Que saboroso! O que mais temos? Uma uva? Um lance certeiro! Onde ela foi parar? Chegando! Bem no alvo! Foi bem isso que eu quis dizer! Vou tentar de novo! Lily! Você comprou o lanche pra gente! Não! Comprei pra mim! Isso é egoísmo, sabia? Tô nem aí! Você não consegue me ver agora! Ainda bem que ela não tá ouvindo barulho algum! Sou um gênio ou não sou? Oh! Não vire! Cadê meus chips? Aposto que o Jared tá por trás disso! E tô mesmo! Fique ligado! Tem mais truques brilhantes com comida chegando! Nem acredito que era o último bolo! Tomara que ele goste! Tá ouvindo isso? Não é nada! Quase esqueci! Sapéu de festa? O toque final perfeito! Cartaz fofo! Os detalhes é que dão um clima de festa! Os refres estão prontos! Tô quase acabando aqui! Ai! Ficou lindo! Mais uma coisinha! É melhor acender as velas! Acho que ele tá chegando! Precisamos ir! Não! Por aqui! O bolo! Tirei um pedação dele! O que tá acontecendo? Tudo isso é pra mim? Feliz aniversário! Uau! Cadê a colher? Bolo na taça? Bolo na taça? Que chique! Vocês são tão criativos! Pois é! Tintim! É! Parece que o bolo na taça deu super certo! Nutella no pão! Existe coisa melhor? E um docinho pra completar! Chocolate nunca é demais! Hum! Perfeito! Bora montar um sanduíche! Uh! Hum! Tão docinho! É a melhor coisa de todas! Deu até vontade de comer mais um! Lily? O que eu disse sobre doces? Só um por vez! Que tal comer uma salada? Não, pai! Faz bem pra saúde! Você já está bem grandinha! Vai me agradecer depois! Não sei pelo que! Eca! Tô me sentindo um coelho! Mas o papai não sabe do meu esconderijo secreto! Açúcar, bebê! Ai, me sinto culpada! Por que será que eu fico assim? Talvez eu possa agradar a nós dois! Tive uma ideia! Pegue uma fatia de pão e use um copo pra furar um buraco no meio dela! Tipo um cortador de biscoito! Faça isso com algumas fatias! Agora é só despejar as balinhas lá dentro! É o esconderijo perfeito! E não se esqueça de tampar! Ele tá voltando! O gosto é tão bom, né? Tem gosto de terra! Que nojo! Ainda bem que tenho isso! E isso é o que eu chamo de alimentação equilibrada! Ah, lar, doce lar! Espere! O que isso tá fazendo aqui? Uf, não importa! Quero um upgrade de banana, por favor! Uou! Espetacular! Ah, sim! Quero tentar fazer isso também! Haha! Posso testar? Aqui vai! Puxa vida! E aí, o que eu ganhei? Ah, nada de joias! Hum, não tem problema! Não sou digno! Puxa, que dia triste pra você! Que falta de sorte! Hã? Uou! Que lugar é esse? Incrível! Eca! Ei, você não! Eu primeiro! Uou! É muito lindo! Uma moldura perfeita para o meu rosto! Você não acha? Pronto! Está muito melhor assim! Uou! Eu sei! É uma doce obra-prima! E é toda minha! Ah, uou! Bora compartilhar! Vou abrir o meu! Sorte grande! Você viu isso? O quê? Essa coisa é dura como uma rocha! O quê? Espere um pouco! Só vai precisar de um pouco de esforço! Legal! Obrigado, Donut duro como pedra! Fantástico! Essa coisa realmente funciona! Muito bem! Se importa se eu for primeiro... Uh, saúde! Hum! Ah! Abra o seu agora! Tá legal! Vamos nessa! É um monte de gelo! Sem bebida? Que engraçado! Seco como um deserto! Sim! Simplesmente inaceitável! Aqui vai! Aqui! Aqui! Ah! Era exatamente o que eu precisava! Uou! Que loucura! Ok! Tem o trabalho a ser feito! E o meu ingrediente secreto? Tem que ser ouro! Veja só como é bonito! Uma pequena pitada é tudo o que preciso! Mas comigo não tem nada de pequeno! É oito ou oitenta! Brilhante! Agora vamos ao meu refri favorito! Venha, bolhas! Olha só os brilhos! É como arte para beber! Uou! Só resta uma coisa a se fazer! Tim-tim! É simplesmente espetacular! Amazing! Saúde pra mim! Não creio! Preciso me puxar um pouco mais! Hã? Quem será? Alô? É melhor eu trabalhar rápido! Tudo o que preciso é de alguns canudos longos! É só encaixar um no outro! E está na hora de tomar um gole! Hum! É realmente muito bom! Uau! Mais por favor! Não me canso disso! Não é ninguém! Enfim! Cadê minha bebida? Você! Hã? Parece que você precisa de um guardanapo! Oh! Não! Eu não! Oh! Quase consegui me safar! E é por isso que tenho medo de cachorros! E eu? Oh! Outro prato! Quem vai primeiro? Ha! Sim! Papel ganha da pedra! Eu começo! Uau! Que monte de uvas douradas! Espero que sejam suculentas! Uh! Miam! Suculenta e super doce! Uh! Que lábios bonitos! Hã? Meus lábios? Deve ser esse pó dourado! Acho que pode vir a calhar! Brilho nunca é demais! Não existe excesso! Não é mesmo? Eu sei! Estou fabulosa! Não! Puxa vida! Ok! Vamos conferir o meu! Gah! Quanto bicho! Não posso comer essas uvas agora! Que nojo! Já sei! Esses insetos não podem arruinar a minha vida! Vou tomar as rédeas da situação agora! Muito sal! Entrem aí! Veja toda essa sujeira! Agora elas estão limpinhas! Hum! E sem insetos também! Funcionando está bom! Quero uma das minhas? Não! Só quero das minhas! Uh! Isso é frustrante demais! Estou perto de ter um colapso! Mas não tenho ideia de como resolver esta fórmula! Uh! Vamos voltar para a prancheta de desenho! Pense! Qual é a resposta? Aposto que isso nunca aconteceu com o Newton! Oh! O que é isso? É um sinal! Newton está tentando se comunicar comigo! Conte-me seus segredos! Oh! Ah! Desculpa! Sinto muito! A maçã é minha! Quê? Ela bateu na minha cabeça depois de ter caído do céu! Ah! É? Eu estava tentando usar isso e ela escorregou! Mas é disso que eu preciso! Vou prender a ventosa aqui! Depois encaixo a maçã bem aqui! Se eu girar a alavanca, a máquina descasca a maçã! É super fácil! Impressionante, não? Ela até corta fruta em formato de espiral! Hum! Já sei! A resposta está em algum lugar! Ei, nerd! Olha só isso! Deixa eu ver isso! Fascinante! Essa fruta faz bem para o cérebro! Ei! É uma cena minha! Você comeu tudo! Mas então, o que você está fazendo? Peraí! Aí está o problema! É x ao quadrado, não ao cubo! Mas é claro! Que linda! Uma barra gigante de chocolate! E é toda minha! Hum! Que delícia! Embora esteja um pouco dura! O que é isso? Será que é um sabor novo? Espera! Tem alguma coisa aqui! Um bilhete premiado! Não pode ser! Pensei que isso só acontecia nos filmes! Mãe! Ei! O que está acontecendo? Uau! Ótimo! Agora minhas roupas estão sujas! Nossa! Onde eu estou? Isso é incrível! Saudações! Estava à sua espera! Uau! É o horripilante cara do chocolate! Sou uma grande fã do seu trabalho! Eu ouço muito isso! Ah! Eu tenho um bilhete premiado! É! Não precisamos disso! Principalmente os mordidos! Me acompanhe! Aqui são as oficinas! Ai! É aqui que a mágica chocolateira acontece! Uau! Vamos andando! Que maravilha! Espere por mim! Shhh! Os funcionários precisam de foco total no chocolate! Ah! É claro! E este é meu escritório! É aqui que invento todos aqueles sabores deliciosos! Como você pode ver, tem um exemplar de todos os doces! Um momento! Você aceita um docinho? Que tal este? Ou sim! Ou este? Sim, por favor! Hum! Tenho uma ideia! Vou abrir espaço! Vou colocar um espeto nesta banana! Preciso de um prato! Não quero sujar tudo! Agora despejo o chocolate derretido em cima! Quero que a banana fique totalmente coberta! Hum! Parece delicioso! Antes de secar, precisamos enfeitar! Que doce delicioso! Tem muitos sabores! É só escolher! Experimente um! Nem precisa mandar! Hum! Eu sei que vou amar isso! Uau! Você é mesmo um gênio! Eu sei! Eu sei! Mas você precisa ir! Quê? Mas eu quero ficar aqui! Sinto muito! Tenho muito trabalho a fazer! Não! Não! Ah! Foi tudo um sonho! O que é isso na minha cabeça? Espera! Espera! Foi! De verdade? Shhh! É nosso segredinho! Vou impressionar todo mundo com esse jantar delicioso! O segredo é usar ingredientes frescos! Uh! Uh! Parece que o frango já assou! Que delícia! Ah! Um pouco mais assado do que eu queria! Mas deve estar gostoso! Acho que posso dar um jeito! Ah! Por que meu alarme não tocou? Ah! Você acabou com meu jantar, maldito relógio! Tenho que pensar rápido! Já sei! Brilhante! Alô? Eu gostaria de fazer um pedido, por favor! Obrigado! Que rapidez! Muito obrigado! Uh! Tá cheirando melhor que o frango! Não é uma belezura? No meu prato? Parece até que fui eu que fiz! Ah! Minha convidada! Ah! Tô sentindo um cheirinho tão bom! Pra mim? Fiz tudo sozinho! Ainda tá quente! Cuidado! Hum! Ah! Que bagunça, hein Lily? Pior que é mesmo! Acho que já comi o suficiente! O gosto tava ótimo! Ei! Deixa eu te ensinar um truque! Preparado? Preparado? Peque uma massa de crepe e faça um corte até a metade, assim! Depois, coloque recheios diferentes em cada cantinho! Pode ser comida ou temperos! Em seguida, dobre cada canto! Dobre cada canto, uma parte de cada vez! Última! Perfeito! Agora não tem como derramar! Pra você! Uma delícia, né? Você nunca mais vai comer tacos do jeito antigo! Como vou terminar tudo isso? Ok! Acho que tô conseguindo agora! Maldito lápis! Quem eu tô enganando? Não sei o que tô fazendo! Pelo menos o meu café tá forte! Ok! Foco! Foco! Na verdade, já sei a resposta pra essa aqui! Tô fazendo! Acho que a resposta é a B! Refio de café! Agora sim! Minha visão já tá embaralhada! Não tenho tempo pra sentir cansaço! Preciso manter os olhos abertos! Meu trabalho! Tá ensopado! Que meleca! Sou desastrado demais! Mais um refio! O que aconteceu aqui? Você derramou café nos papéis? Coitado! Queria poder ajudar! Na verdade, talvez eu possa! Me dá sua caneca! Essa tampa cabe certinho nela! Isso vai impedir outro acidente! Onde eu tava mesmo? Não! Ei! Ensanou mesmo! A Lili é um gênio! E ainda mantém o café quentinho! Bem que ela podia resolver minhas tarefas também! Ai! Tá muito quente! Preciso me refrescar! Tô derretendo! Ei! Mantenha seu suor longe de mim! Mesmo? Olha a temperatura! Ah! Eu não tinha percebido! Tome um pouco de leite! Pode ajudar! Não! Obrigada! Ah! Já sei! Mas o quê? Isso vai ajudar a me refrescar! O último picolé! Vem o que eu precisava! Mal posso esperar pra comer! Vou degustá-lo! Não! Não pode ser! Agora já era! Não acredito que você fez isso! Ops! Pegue isso então! Eu quero sorvete! Que mundo cruel! Eu tentei! Já sei como dar um jeito nisso! Comece esmagando o chocolate com um wafer e aproveite a oportunidade pra se livrar do estresse! Depois derrame leite dentro da embalagem! Não encha completamente! Deixe um espaço pequeno! Então coloque um palito de picolé e ponha no freezer! Quando estiver congelado, remova da embalagem! Mas ainda não terminamos! Mergulhe o picolé no chocolate derretido! Confira se está completamente coberto! E deixe o chocolate firmar! Isso deve deixar a Sarah feliz! Isso é pra mim! Obrigada! Eu fiz um pra mim também! Óbvio! Isso está realmente ajudando a me refrescar! Minha maquiagem está ótima e meu cabelo está perfeito! Estou linda! Espere! Tem algo faltando! Preciso de brincos! Não posso acreditar que quase esqueci deles! Não tem nada por que me preocupar! Estou sempre preparada! Não deveria ter mais um? Onde está? Fala sério! Aham! É um chocolate! Pois bem! Acho que eu devo comê-lo! Deve estar aqui em algum lugar! Não! Aqui embaixo? Oi! Posso ajudar? Desculpe! Eu acho que não vou encontrá-lo! Você está bem? O que houve? Eu só tenho um brinco! Perdi o outro! Tudo isso? Talvez eu possa te ajudar! Vamos fazer bijuterias lindas e comestíveis! Tudo o que você precisa é colocar os ganchos nas batatas fritas! Olha o que temos! Uou! Lindo! Eu tenho brincos! Meu look está completo! Preciso ir! Pelo menos ela está feliz! Espere! Quem era aquele? Opa! Que cena intensa! Mas não consigo tirar os olhos da tela! Poxa! O salgadinho acabou! Tudo bem! Tenho mais lanches! Ver filmes me deixa com tanta fome! Sinto que estou esquecendo de alguma coisa! Espera! Estou atrasada para a escola! É melhor me vestir logo! Vou só vestir a calça jeans! Por que ela não entra? Isso não é nada bom! Vamos! Por favor! Entra! Nem comi tanto assim! Ai! Não adianta! Que desastre! Ups! Sou tão desastrada! Poxa vida! Ah não! Não! Por favor! Não! Ah! Au! Não! Desculpa! Ah! Ah! Mickey! O que foi? Ah! O que aconteceu? Minha calça não serve em mim! Só isso? Fácil de resolver! Acho que posso ajudar! Vamos malhar! Vamos! Bora! Isso é atitude! Ah! Você está indo bem! Mickey! Obrigada! Adoro isso! Que treino pesado! Sério? Ah! Experimente isso! Ah! Tô tentando ajudar! Espera! Já sei o que fazer! Vou cortar a maçã ao meio! Depois recheio com fatias de frutas! E por fim volto com a outra metade da maçã! Mickey! Fiz um hambúrguer diferente pra você! Você disse hambúrguer? Vamos! Experimente! Ah! Tá bom! Não resisto a um hambúrguer! Hum! Tá gostoso! E é saudável! Ao contrário disto aqui! Tem mais aí? Peraí! Tô super atrasada! Ups! Esqueci de abotoar minha calça! Nossa! Coube direitinho! Tá bonita! Preciso ir! Viu só? Frutas não são ruins! Ah! Finalmente em casa! Que dia! Mas o quê? Aí está, querida! Ah! Credo! O que aconteceu aqui? Mickey? Não se preocupe! O papai chegou! Mickey! Filha! Fala comigo! Pai? Ah não! Oi, papai! O que aconteceu aqui? Comi uma melancia deliciosa! Você estava comendo? Ufa! Espere aí! Tem uma forma mais organizada de fazer isso! Ahá! É disso que eu preciso! Isto vai resolver nosso problema! Vai por mim! Vou cortar a melancia no meio! Depois, faço essa ferramenta na polpa! Ela corta a melancia em pedaços pequenos! Sem fazer bagunça! Agora temos uma tigela com melancia em pedaços! Veja só o que eu trouxe! Espero que goste! Hum! Pra mim? Obrigada, papai! Amo melancia! Ai, é tão suculenta! Essa é a minha garota! Hã? Você já comeu tudo? O que mais posso dizer? Sou viciada nisso! Mas não me envergonho! Acho que é melhor eu cortar mais, né? Já volto! Obrigada, papai! Você é o melhor! Acorda! O que foi? Aconteceu alguma coisa? Tô com fome e preciso de comida! Você sabe, eu estou comendo por dois! Sem problema, amor! Já volto! Eu só queria dormir! Ok, pense! Um bom e saudável prato de frutas! Que maravilha! Acho que tá bom! Veja o que eu trouxe! Espero que goste! Hum... Ah, não quero isso! É sério? Ok, peraí! Que tal isto? Ah... Não! Doces? Bolo? Vou passar! Vasculhei todos os armários da cozinha! Oh, uau! Não, obrigada! Você deve querer isto! Ah, sério, Alex? Isso é tudo que temos! Mas... Mas... Eu não quero nada disso! Tudo bem, vou pensar em alguma coisa! Que pesadelo! O que eu vou fazer agora? Peraí! Já sei! Posso usar essa laranja! E preciso dessa garrafa de refrigerante vazia! Vou cortar o topo, depois coloco a laranja dentro! Vou colocar alguns kiwis e mais laranjas! Agora um pouco de iogurte! Cubro todo... E vou encher até o topo! Perfeito! Agora vou congelar! Acho que já deu tempo! Ok, preciso retirar a garrafa! Isso foi fácil! Vou fatiar agora! Nossa, tá gelado! Mas valeu a pena! É melhor levar logo pra Mickey! Por que ele tá demorando tanto? Ahem! Isso é diferente de tudo que você já comeu! Ok, pode trazer! Vou provar! Vai! Fico feliz por isso! Uh! Tá com uma cara boa! Exatamente o que eu queria! Parece delicioso! Uau! A Alex tá divino! Pode fazer de novo! Adorei! Alex? Pra onde ele foi? Bem, bom que sobra mais pra mim! O papai é esperto, não é meu bebezinho? Às vezes você não precisa de comidas chiques para satisfazer seu apetite! Uma fruta saborosa já basta! Qual o seu melhor truque para frutas? Conte pra gente nos comentários abaixo! Lembre de compartilhar este vídeo com seus amigos! E se inscreva no nosso canal para conferir mais vídeos legais como este!